Barretos tem cerca de 450 dentistas e esses profissionais também estão incluídos na linha de frente e serão imunizados contra a Covid-19. Portanto, a PCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Barretos e o CRO São Paulo solicitou junto ao Secretário Municipal de Saúde, Kleber Rosa, a vacinação deste grupo prioritário. Mais uma vez, nós estamos aí junto com a Prefeitura Municipal de Barretos promovendo mais uma campanha vacinal. Já com todas as outras para trás que nós já promovemos aqui. Além dos cirurgiões dentistas poderão ser imunizados, técnicos em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e técnicos em prótese dental, desde que comprovem o registro profissional junto ao CRO. O cirurgião dentista, ele obrigatoriamente, para exercer a profissão dele, ele tem que ser inscrito no CRO. Então, na parceria da PCD com o CRO, o CRO está nos fornecendo uma listagem com todos aqueles colegas inscritos que residem no município de Barretos, para que possam ser imunizados. Eu não vou pôr, por exemplo, um sócio da PCD e não colocar o outro colega que não é sócio. A PCD é uma associação, o CRO é uma autarquia. E também o pessoal auxiliar de consultório. As auxiliares, que normalmente são mulheres, meninas, moças, e os técnicos em prótese também. A PCD aguarda anúncio da Secretaria de Saúde para começar a vacinar os seus associados. E assim que estiver liberada, a imunização seguirá cronograma de ordem de chegada, respeitando a quantidade de pessoas por local fechado e normas sanitárias. A Secretaria não nos passou ainda. Hoje, nós estamos entregando na Secretaria a listagem final para que eles possam fazer a contabilização. Nós tínhamos falado anteriormente para o secretário Kleber que era em torno de 500 doses que nós íamos precisar. Hoje, nós estamos chegando nas 500, talvez até passe. Mas nós estamos tratando em termos de 500. E está chegando vacina aí na via da CoronaVap. Então, vamos ver como é que vai ficar. Todo aquele protocolo que nós já usamos aqui nos nossos atendimentos clínicos será usado também para o colega que vai ser vacinado. Então, logo na entrada, ele tem álcool em gel à disposição. Ele vai ser aferido à sua temperatura corpórea. Se tiver com bolsa, alguma coisa que ele estiver carregando, algum embrulho, vai ser colocado numa sacola plástica para isolar. E vai manter a distância, aquela distância determinada pela vigilância sanitária. Então, todos os requisitos vão manter. A Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional de Barretos tem como presidente Dr. Beto Bampa. O tesoureiro Dr. Lúcio Antônio Pereira e Dr. João Castilho, delegado seccional do CRO Barretos. Os interessados na vacinação deverão procurar a sede da PCD que fica na Rua 22, 858, região central, para inscrição prévia ou obter mais esclarecimentos pelo telefone 17-3322-9955. Nós, juntamente com os médicos, nós estamos numa situação de linha de frente. Porque o cirurgião dentista, ele atua a centímetros do paciente. E dentro do consultório, nós temos um agravante muito forte, que é o spray gerado pelo alta rotação. Aquele spray que gera aquela aguinha que sai no motorzinho, que vai no dente da pessoa, aquele spray está comprovado que ele fica dentro do consultório permanece mais de uma hora. E se o paciente estiver contaminado, o cirurgião dentista provavelmente será contaminado.